Ao contrário do que muita gente pensa, o búfalo é um animal dócil e de fácil domesticação. Produz leite, carne e trabalho em variadas condições climáticas, frio ou calor, nas regiões tropicais da Amazônia, nos sertões nordestinos ou em áreas montanhosas. São animais rústicos que se adaptam bem às mais variadas condições ambientais, podendo ser explorados em áreas impróprias para a criação de bovinos, favorecendo o desenvolvimento produtivo de pequenos e médios produtores rurais. O leite produzido por este animal é mais saudável que o leite bovino. Possui 33% menos colesterol, 48% mais proteínas, 59% mais cálcio e 47% mais fósforo. Além da qualidade alimentar, o leite bubalino também apresenta vantagens comerciais. O leite bubalino nos dá um rendimento muito bom. Ele gira em torno de 6,5 litros, 6,6 litros para cada quilo de queijo. Então, comparado com o leite bovino, que gira em torno de 9 a 10, nos traz um rendimento muito bom. E a outra vantagem seria também a venda com relação à venda, que nos dá aí também um percentual maior do que o queijo fabricado do leite bovino. Em Rondônia, a criação de búfalos está presente na maioria dos municípios, com maior concentração nas micro-regiões de Porto Velho, Vilhena, Giparaná, Alvorada e Cacoal. A Embrapa Rondônia desenvolve projeto para estimular a criação de búfalos para a produção de leite e carne. O projeto busca identificar e implantar um sistema de produção adequado às condições de Rondônia, envolvendo manejo reprodutivo, sanitário e nutricional. A partir do momento que a gente vem desenvolvendo e adaptando as tecnologias, principalmente aquelas relacionadas à sanidade dos rebanhos, à higiene da ordenha, a parte toda de manejo reprodutivo e nutricional dos rebanhos bobalinos, a gente espera estar tendo um incremento de produção de aproximadamente 3 litros de leite dentro do nosso rebanho. Hoje, nosso rebanho bobalino, ele tem uma média de produção que gira em torno de 7 litros de leite por animal na época da seca. E através da nossa unidade de observação de manejo nutricional, a gente testou algumas tecnologias que possibilitaram a manutenção da produtividade do rebanho também na época da seca. Todas essas tecnologias, elas estão disponíveis dentro do campo experimental de Presidente Médici a todos os produtores de leite, sendo o foco principal do projeto os produtores de búfalos que se destinam à pecuária leiteira. Apesar do projeto estar muito focado para a produção de leite, a gente também visa o aproveitamento dos machos para a produção de carne. O grande problema da qualidade do leite de búfala está na ordenha. O primeiro passo para melhorar a qualidade do leite é a higienização. Simples como a estrutura montada no campo experimental da Embrapa, em Presidente Médici. O local é limpo toda vez que sai um animal. Após o bezerro mamar, as tetas são lavadas com solução hiperclorada e secadas com papel toalha. Em seguida, é feita a ordenha. Esses cuidados são os mesmos tanto na ordenha mecânica quanto na manual. Depois de realizada a ordenha, as búfalas recebem solução de iodo nas tetas para prevenir a ocorrência de mastite. Do balde, o leite segue para o tanque de resfriamento, onde é coado, permanecendo até a coleta. No campo da Embrapa, a criação dos animais é feita em sistemas silvipastoriz e pastejo rotacionado em 12 piquetes. O primeiro alia a formação de pastos ao plantio de espécies florestais, como seringueira, cerejeira, mogno e freijó, ou outra espécie adaptada ao local. Já no pastejo rotacionado, os animais se alimentam de gramíneas do gênero braquiária. No estado de Rondônia, é grande o número de agricultores familiares que trabalham com a pecuária leiteira. E a produção de leite e carne de búfalo é mais uma alternativa para a fixação do homem no campo e na geração de renda. Seu Antônio Abílio já está conseguindo incremento na renda familiar com a produção de leite. Para ele, além de serem mais fáceis de manejar que os bovinos, os búfalos garantem maior rentabilidade. Quanto à agregação de valor, eu estou iniciando, mas eu já tenho algumas experiências. Desde o mês de novembro de 2007 até hoje, com o leite da búfalo, eu parei de entregar o leite para o laticínio. Estou trabalhando com queijo, requeijão e manteiga. A gente entregava o leite em novembro a R$ 0,50. Eu peguei para fazer o requeijão, eu fiz no leite a R$ 1,50. E hoje o leite para nós está de R$ 0,65. E eu continuo fazendo R$ 1,60, R$ 1,70. Com o litro de leite agregado o valor na produção do requeijão. Com a utilização de tecnologias de manejo reprodutivo, sanitário e nutricional, a Embrapa Rondônia busca incentivar a criação sustentável de búfalos no estado. A produção precoce de carne e leite, a partir do uso de animais selecionados mais produtivos e mais adaptados às condições ambientais da região, representa novas perspectivas de negócios para os pequenos produtores. Legenda Adriana Zanotto